A criação de galinhas poedeiras pode parecer um grande desafio, tem que ter paciência e dedicação. O segredo está na alimentação e no confinamento das aves, que é feito por etapas. Nossa equipe foi ter uma propriedade rural na cidade de Sobralha, para conhecer um pouquinho dessa atividade cada vez mais comum na região. Pela legislação, galinhas poedeiras ornamentais, orgânicas, devem ser criadas soltas na maior parte do tempo. Fora das gaiolas, ao contrário das granjas convencionais. Mas para chegar a ter momentos assim de liberdade, é preciso antes passar por etapas, em confinamentos como acontece com as aves do sítio do Rodrigo. O processo começa pelo ovo. Aqui as galinhas são culpadas. As chocadeiras artesanais entram em ação. Se eu tivesse que tirar galinhas para poder chocar a quantidade de ovos que eu produzo aqui hoje, além de eu perder os ovos que elas poderiam estar botando no tempo que elas estão chocando, vou ter que ter uma estrutura muito grande de ninhos para elas poderem estar chocando. Então os ninhos são utilizados simplesmente para elas botarem e eu recolher os ovos logo de imediato. E já boto nas chocadeiras e as chocadeiras substituem a galinha em todo o processo. 21 dias os pintinhos estão nascendo da mesma forma como a galinha. Depois que a ave nasce, ela vai parar em pinteiros, onde permanecem por alguns dias. Uma alimentação diferenciada. A gente tem uma ração preparada aqui mesmo no criatório, a gente faz toda a mistura aqui no criatório, compramos o milho, todos os ingredientes, fizemos a mistura aqui. Além da ração, nós damos para eles também o verde, que é o repolho, o alface, a couve, porque a gente tem que variar para eles crescerem mais saudáveis. Com mais de 30 dias de vida, passam a receber vacinas contra uma série de doenças. Eles são vacinados contra Newcastle, são vacinados contra a bolba, são doenças, né? E são as vacinas que a gente tem que comprar para poder vaciná-los, né? Como a gente tem um criatório que tem muitas aves, a gente tem que ter todo esse cuidado com doença, porque se uma doença pegar aqui, ela pode ter uma mortalidade de praticamente todas as aves. Já na fase adulta, o que as galinhas mais gostam de fazer é ciscar no terreiro. Rodrigo tem no sítio aves das raças Brama, Gigante Negro e Índio Gigante. Hoje, o principal negócio do Rodrigo com as aves é o comércio de ovo orgânico. A dúzia de ovos pode custar de 40 a 150 reais, dependendo da raça. O produtor que começou no início do ano passado tem feito negócios até fora de Minas Gerais. Os ovos para consumo eu vendo aqui para a região e para a região de Valadares. Mas os ovos galados eu vendo principalmente até fora do estado. Hoje mesmo a gente entregou 10 dúzias para Goiás, né? A gente tem dúzias encomendadas de Belo Horizonte, tem dúzias encomendadas do Espírito Santo, Rio de Janeiro. Este no colo do Rodrigo é um índio gigante. Um garanhão no meio de 1.200 galinhas que pode chegar a mais de 1 metro de altura. Esse aqui então é o rei do terreiro aqui, que faz a festa aqui com as galinhas. Exatamente, esse aqui é um dos reis do terreiro que a gente tem aqui. Esse aí é um? É um índio gigante, né? É um galo índio gigante. Ele tem o padrão aqui do índio gigante, né? Que é uma ave, ela tem mais de 1,10 metro de altura, né? A barbela aqui que o pessoal gosta bastante, que é a barbela de boi. A crista ervilha, né? Uma cabeça grande, né? Olha o tamanho do pescoço dela, bem grande. Então, olha o que você vê. Comparando com a ave normal, ela chega a ser até quase três vezes o tamanho de um galo normal. Como a tecnologia já faz parte da vida do homem do campo, aqui na granja do Rodrigo, a internet tem sido uma ferramenta eficaz para ajudar a alavancar os negócios. Ele tem feito vídeos com o celular e divulgado na rede social, não só com a intenção de divulgar o negócio, mas também de ajudar outros produtores rurais que estão lidando, iniciando no manejo com as galinhas poedeiras. São ferramentas que facilitam o trabalho que a gente tem de fazer a propaganda, de fazer negócios também. Porque a gente posta lá um vídeo no YouTube, por exemplo, e muita gente vê, está ali, a propaganda está ali durante muito tempo. E as pessoas vão entrando em contato e ali surge o negócio. Acessando as redes sociais, Rodrigo acompanha a venda das aves em várias partes do país. As aves poedeiras, elas têm um preço mais acessível, né? Mas quando a gente entra já na área do índio gigante, aí já é, são aves mais caras. Há pouco tempo agora foi vendido um galo por mais de 150 mil reais. Então, hoje mesmo a gente teve um leilão aqui que foi vendido uma franga com sete meses por 860 reais. Isso aí foi aqui na nossa região mesmo. Muito do que Rodrigo aprendeu sobre a criação de galinhas poedeiras foi com os técnicos da EMATER. Ivana acompanha o produtor rural desde a implantação da granja até a divulgação dos negócios. O trabalho que a gente realiza aqui é na adequação da propriedade. Toda essa estrutura que você está vendo, a gente foi construindo junto com o Rodrigo, né? E também na comercialização e articulação. Mas a assistência, ela vai desde a produção, alimentação, dúvidas que o Rodrigo tem, tem os meus colegas técnicos que dão apoio e suporte. Na região leste de Minas, segundo Ivana, ainda predomina a bovinocultura. Mas o cenário tem mudado aos poucos com o trabalho da EMATER. A ideia é a gente fazer um encontro a nível até nacional dos avicultores aqui em Sobrária. Seria o primeiro encontro, né? A gente quer fazer para reunir esses avicultores e, além de divulgar, é mostrar também para o pessoal e cidades vizinhas e região que existe essa possibilidade de mercado, que é um mercado interessante, é um mercado promissor e que vale a pena. Pensando na expansão da criação das galinhas poedeiras e orgânicas, Rodrigo começou a melhorar a estrutura da granja. Com esse apoio dela, eu resolvi criar umas baias novas para poder fazer os cruzamentos. Isso vai facilitar no manejo, né? Que é para alimentar as aves, para fazer a limpeza, para colher os ovos, né? E a organização, né? Que eu vou colocar cada ave em uma baias específica para poder tirar as crias ali com mais facilidade. Legenda por Sônia Ruberti